Hoje vai ser difícil consolar o Ronaldão aqui, o cara voltou de férias ontem, estava elétrico, eletrizante, não é, Bê? E hoje vai ter que aguentar essa pancadinha. Agora, vamos falar um pouquinho do jogo, porque ele falou ali, o Lázaro, em 16, 17 jogadores pra ir girando, pra que todos não tenham assim que entrar em campo e não estarem acostumados, entrosados, enfim, só que ontem não deu certo, o São Bernardo se aproveitou rapidinho, uma penalidade indiscutível, infantil até do Balbuena, e aí o Vitinho foi lá, cobrou, e no segundo tempo também, aos três minutos, só que da segunda etapa, o São Bernardo acabou ampliando o placar com o João Carlos, que foi eleito até o melhor em campo. Denilson, o que aconteceu com o Corinthians? É só a falta do Renato Augusto, do Yuri, o Fábio Santos que entrou no segundo tempo? O que aconteceu com o Corinthians foi que o Corinthians não conseguiu mudar o ritmo do jogo ou igualar o ritmo que o São Bernardo entrou em campo, independentemente dos gols. Óbvio que você, quando você faz um gol no começo do jogo, do primeiro tempo e do segundo tempo, na teoria, né, do segundo tempo, por exemplo, você vai pro intervalo, você orienta ali o time, vamos voltar assim, vamos voltar assado, pressionar um pouquinho mais, e aí começa o segundo tempo, você toma o gol. E aí você tem que mudar o comportamento. Da mesma forma no começo do jogo, você não deu tempo do Corinthians sentir como é que o São Bernardo ia jogar, ia se comportar. O São Bernardo foi, aproveitou um vacilo do Balbena, que vacilo, hein? Que vacilo do Balbena, foi lá, o Vitinho fez o gol e a trajetória do jogo é diferente. Agora, se você tirar o mais importante, as coisas mais importantes do jogo, que são os gols, o Corinthians não produziu nada, o Corinthians não jogou nada. O São Bernardo, pra mim, controlou o jogo o tempo inteiro, em nenhum momento eu vi o São Bernardo fora da zona de conforto. Pois é, agora, é interessante porque dentro de casa o Corinthians tá 100%, isso tem sido muito celebrado em relação ao Lázaro, mas fora de casa já tinha perdido pro Bragantino, mais uma derrota pro São Bernardo, que tá lá no grupo do Palmeiras. Tá lá no grupo do Palmeiras, e o Palmeiras voando que a gente acabou de falar agora, né, Leal? Então tá, vamos falar mais depois de Paulistão, porque tem...